Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Damos graças a Deus nesta noite Pela oportunidade feliz De estarmos regressando aqui a filial de escada Para juntos nós adorarmos a Deus Na beleza da sua santidade E mais um congresso de jovens Quero agradecer ao nosso Deus pelo privilégio E agradecer também ao nosso estimado pastor presidente Pastor Ailton Pela confiança de contar com a nossa pequena cooperação No santo trabalho do Senhor Quero dizer da alegria que é rever o pastor Marcelo Gomes Glória a Deus, sua família, Deus abençoe Também o nosso representante lá em Brasília Pastor Eurico Quero saudar também os presbíteros que aqui estão Deus continue abençoando os nossos irmãos E este grande coral de jovens Que nós temos acompanhado lá de Camaragibe Pelas redes sociais A grande obra que Deus tem feito no meio de vocês E a gente se alegra porque o Senhor tem estendido a sua mão grande E operado prodígios e sinais no meio do seu povo Quantos confirmam isso dizendo amém meus irmãos? Amém Meus amados Foi escolhido um tema Que vocês vão estar se deliciando esses dias Eu quero parabenizar a direção Eu quero parabenizar a direção pela escolha muito pertinente do tema É bom, isso ajuda até o pregador Um tema bem escolhido, não é? E daqui para o encerramento Ou desde ontem até o encerramento Vocês vão estar experimentando coisas grandes Da parte do Senhor E eu quero me distanciar do texto Mas não da proposta do texto Vamos abrir a nossa Bíblia No Evangelho conforme escreveu João João capítulo 7 Versículo de número 37 ao 39 João capítulo 7 versículo 37 ao 39 Glória a Deus Quem já achou diga amém meus irmãos E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba Quem crê em mim como diz a escritura Rios de água viva correrão do seu ventre E isso disse ele do Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Porque o Espírito Santo ainda não fora dado Por ainda Jesus não ter sido glorificado Vamos ler o 38 Todos juntos Essa quadra está hiperlotada Pode ler bem forte esta noite O versículo 38 Um, dois, três Quem crê em mim como diz a escritura Quantos podem dizer amém pela santa palavra de Deus Meus amados irmãos Quando tomei conhecimento desta responsabilidade Que tenho esta noite Nos veio ao coração Acreditamos por uma direção do Espírito Santo De estar utilizando esta passagem das escrituras No novo testamento Para falar da ideia central deste evento Não é isso? Nós queremos falar sobre a água Como símbolo do Espírito Santo Diga comigo a água Como símbolo do Espírito Santo A água ela apresenta-se Nas páginas do Antigo e do Novo Testamento Como símbolo do Espírito Santo Esse símbolo acontece de forma recorrente Eu quero ler com você alguns textos Que mostram esta verdade Que nós vamos nos deliciar esta noite Por exemplo Já pelos profetas No Antigo Testamento Nós vamos ver aqueles servos de Deus Que falavam os oráculos de Deus Comparando o Espírito Santo com a água Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 12 E o versículo de número 3 Isaías capítulo 12 E o versículo de número 3 Que diz assim E vós com alegria Tirareis águas das fontes da salvação Veja ainda o capítulo 32 Veja ainda o capítulo 32 Neste mesmo livro Versículo de número 15 Isaías agora é mais específico Quando ele diz assim Até que se derrame sobre nós O Espírito lá do alto Então o deserto se tornará em campo fértil O campo fértil será considerado por um bosque Então veja que aí Em ambos os textos O Espírito Santo é comparado com água A gente ainda pode ler o capítulo 41 E o versículo de número 18 Olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus Abrirei rios em lugares altos E fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em tanques de águas E a terra seca em mananciais Glória a Deus Ainda eu posso ler com você o capítulo 44 E o versículo de número 3 Há quem pense que Isaías só falou do Messias Mas ele também falou do Espírito Santo 44 e 3 Porque derramarei água sobre os sedentos E rios sobre a terra Aí olha agora Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes Diga amém Ainda poderemos ler o capítulo 49 Vamos meditar nas escrituras 49 versículo 10 Glória a Deus Porque quando Jesus fez Como diz a escritura Ele estava fazendo referência A essas passagens do antigo testamento Nunca terão fome nem sede Nem a calma nem o sol os afligirão Porque o que se compadece deles os guiará E os levará mansamente aos mananciais das águas Então veja que só Isaías Nós temos aqui referências de sobra Que comparam o Espírito Santo como água Descendo para mudar a vida das pessoas A vida da nação de Israel E por que não dizer a vida do mundo Até o próprio Jesus Nós encontramos em seus ensinos Ele comparando o Espírito Santo com água Olha, em João capítulo 4 Quando ele está dialogando com a mulher De Samaria Capítulo 4 de João Versículo 13 e 14 Quando ele está pedindo a água Do poço de Jacó De Sicar Antigamente chamada Siquem Ela diz assim Como sendo tu judeu Pedes de beber a mim Que sou mulher samaritana Aí João dá uma nota de explicação Porque os judeus não se comunicam Com os samaritanos Aí Jesus disse assim Eu estou te pedindo Mas eu tenho para te dar A que eu estou te pedindo Ela só mata a sede do corpo Agora a que eu tenho para te dar Ela mata a sede da alma Oh, aleluia A que tu tens para me dar A pessoa bebe e volta a beber de novo Porque volta a ter sede Agora que eu te der Dentro de você Quando você tomar só um gole Vai jorrar uma ponte Que vai saltar para a vida eterna Quem diz amém Meus irmãos Olha aí a palavra Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber da água Que eu lhe der Quem é que diz? Nunca terá sede Acabamos de ler Essa promessa em Isaías E nunca mais terão fome Nem sede Aí ele diz ainda assim Porque a água que eu lhe der Se parar nele Uma fonte de água A jorrar Para a vida Eterna Aqui no capítulo 7 Onde nós lemos No versículo de número 38 Nós vamos ver Jesus dizendo Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do céu Aí João explica Que rios são esses Diz assim no versículo 39 E isso disse ele Do Espírito que haviam de receber Os que nele Crescem Os profetas compararam O Espírito Santo com água Jesus em seus ensinos Comparou o Espírito Santo com água Os apóstolos Também ensinaram esta verdade Veja por exemplo Na sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 12 E o versículo 13 Olha o que diz o apóstolo Paulo A respeito do Espírito Santo Ele diz assim Pois todos nós Fomos batizados Em um Espírito Formando um corpo Quer judeus Quer gregos Quer servos Quer livres E todos temos o que irmãos? Bebido De quem? De um Espírito Olha ele comparando o Espírito com água Todos temos bebido De um Espírito Ainda ele prossegue O apóstolo João No capítulo 22 De Apocalipse Versículo 3 Ele destaca aqui O convite Que a igreja E o Espírito Santo Faz Para aqueles que ainda Não se converteram A fé em Cristo 22 E 17 Quero dizer 22 E 17 Diz assim E o Espírito E a esposa Dizem Vem E quem ouve Diga Vem E quem tem sede Quem quiser Tome de graça Da água Da vida Então veja que até Os apóstolos Fizeram esta comparação Agora Nenhuma comparação Na Bíblia Ela é sem objetivo Ela é sem finalidade Ela é sem propósito Na verdade Quando se fala Da água Como símbolo Do Espírito Santo Na Bíblia Ele ganha Conotações Extraordinárias Por exemplo Ainda falando sobre isso O Espírito é comparado Com chuva Como chuva Veja o que diz Por exemplo Ezequiel 34 e 26 34 e 26 E a elas E aos lugares Ao redor Do meu outeiro Eu porei Por bênção E farei descer A chuva A seu tempo Chuvas De bênção Serão Eu vou repetir Que eu acho Que você não entendeu Ou não prestou Atenção E a elas E aos lugares Ao redor Do meu outeiro Eu porei Por bênção E farei descer A chuva A seu tempo Chuvas De bênção Serão Aleluia O Espírito Santo O Espírito Santo É comparado Como chuva Ainda na Bíblia Ele é comparado Como rios Glória a Deus Olha O que a gente já leu Em 44 e 3 De Isaías Quando diz assim Olha 44 e 3 De Isaías Derramarei água Sobre o sedento E rios Está no plural Aí Que Deus Deus não tem Gotinha Para crente Deus não dá O Espírito Num dosador Num conta gotas Toma um pinguinho Ele usa Isaías Para dizer assim Eu vou derramar É água Sobre o sedento E eu vou fazer Brotar rios Sobre a terra seca Rios Está no plural Rio Aleluia Glória a Deus Ainda O Espírito Santo Aparece como o orvalho Porque tem hora Que não chove Não é Mas cai o orvalho Que é aquela água Fininha Que o vento leva Às vezes a gente Deixa o carro Do lado de fora Da igreja E quando termina o culto Que a gente vai ver O capô Está todo Com aquela aguinha fina Porque tem a chuva Torrencial E tem aquele orvalho Constante Que está sempre Rigando a terra E o Espírito Santo É comparado Com esse orvalho Salmo 104 Verso 30 Vamos meditar Na palavra Vamos aprender A palavra Olha o que diz Envias o teu Espírito E são criados E assim Renovas a face Da terra Sem esse orvalho As coisas Ficavam tudo Seca Mas O salmista Diz assim Olha Como o orvalho Tu envias O teu Espírito E renovas Torna tudo novo Na face Da terra Agora Por que a água É símbolo Do Espírito Santo Olha aqui pra mim Presta atenção Porque irmãos Algumas atribuições Da água Elas falam Diretamente Do Espírito Santo Por exemplo A água Mata A sede A sede Dos vegetais A sede Dos animais E a sede Dos seres humanos O Espírito Santo É comparado Com a água Por causa disso Como a água Mata a sede Do corpo O Espírito Santo Mata a sede Da alma Pra os irmãos Terem uma ideia De como o nosso corpo É dependente da água Cerca de 60% Do peso Total Do corpo De um indivíduo Adulto E quase 80% Do corpo De uma criança É formado De água Nosso planeta Em vez de ser chamado Planeta Terra Era pra ser chamado Planeta Água Porque tem mais água Do que terra A água É o principal Componente Das nossas células Quem é da área De medicina Sabe Que a recomendação É pelo menos Dois litros e um Meio Diariamente Para que o nosso Corpo Funcione Adequadamente Por isso que a Bíblia Diz Que a sede É comparada Ao desejo Por Deus Aleluia Bendito seja O nome do Senhor No Salmo 42 O poeta O poeta diz assim Como a coça Suspira Por águas A minha alma Suspira Por ti Ó Deus Ela clama Pelo Deus Vivo Aleluia Quando irei Me apresentarei Ante a face Do meu Deus Aleluia Aleluia Bendito seja O nome Do Senhor No Salmo 63 Ainda o poeta No seu romance No seu relacionamento De intimidade Com Deus Ele diz assim Ó Deus Tu és o meu Deus De madrugada Te buscarei Olha porque Que ele diz De madrugada Porque quem tem Sede de Deus Duas horas de culto É pouco Quem tem Sede de Deus Duas horas de culto É pouco Quando termina o culto Ele diz Eu vou continuar em casa Eu estou com sede Eu estou com fome Eu quero mais 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 E eu quero ser Profeta de Deus Esta noite Amados Para dizer A igreja Aqui de escada Que eu creio Que esses Últimos dias Deus enviará Uma sede Da presença Dele Em cima Da igreja A gente vai ver Crente inquieto Mas não para buscar Vitória não Porque está cheio De crente Que só busca A vitória De Deus Deus vai levantar A crente Que vai buscar O Deus Da vitória Eu quero Ele 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 Aleluia Aí ele diz aqui A minha alma Tem sede de ti A minha carne Te deseja Muito Em uma terra Seca E cansada Onde não há água Os teólogos Definem a sede Como um desejo Ardente Que consome Que tira paz Isso é sede De Deus É paixão Completa Pela união Com Deus Isso é desejo Irmão Quem tem sede De Deus Não mede distância Para ir para o templo Não Se a vigília For lá dentro Do mato Ele diz Vou combinar Com os três Quatro Colegas E vou Não importa Eu vou buscá-lo Eu quero Ele Eu estou com sede Dele Essa geração Que mora do lado Da igreja Da igreja Não vou Não Porque eu estou Com dor de cabeça Esse não tem sede De Deus Não Quem tem sede De Deus Eu vou para a escola Dominical Para o culto De doutrina Eu vou para a consagração Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Menino vai dormir Estou falando Com meu amigo Menina vai dormir Estou falando Com meu amigo O que no Instagram Não De joelho Esse aí Eu falo com ele De joelho Te prepara Que Deus vai tirar Todos os teus apetites Pelas redes sociais Deus vai sequestrar Os teus desejos Agora é meu Teu tempo vai ser meu Teu quarto vai ser meu Tua roupa sou eu Quem vou dizer Como é que veste Teus colegas Quem vai dizer Anda com aquele Anda com aquele ali Com aquele ali Não anda não Eu vou tomar posse Aleluia 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 Tem um certo Teólogo Da igreja Que disse assim Ó Deus Tu nos fizeste Para ti mesmo E a nossa alma Não achará repouso Enquanto não te encontrar Já viu como é Que é o pecador Vai pro carnaval Aí termina o carnaval Vai pras festas juninas Aí depois das festas juninas Vai pro carnaval Fora de época Aí depois vai pro festival De inverno E começa Pra enchendo com festa Tentando encher com festa Não é? Aí ele vai pra maconha Aí não dá Daqui a pouco ele vai pro crack Aí também não dá Daqui a pouco ele vai pra cocaína Também não dá Isso não mata a fome não É mata não Mata não Não mata não A alma só encontra repouso Quando encontra-se com ele Aleluia Um dia eu disse a Deus Assim no meu devocional Senhor Quando eu te encontrei Eu me encontrei Senhor Quando eu te encontrei Eu me encontrei Eu vivia perdido Dentro de mim Até que eu te encontrei Aí eu me encontrei Aleluia Às vezes na busca Para descedentar a alma O homem por não conhecer A fonte verdadeira Acaba buscando Preencher o vazio Com outras águas Por exemplo Buscam na religião Na religião É E não mata a sede Lembre-se que Quando Jesus fez Aquele convite Se alguém tem sede Vem a mim Bebe Ele fez a religiosos Que estavam na celebração Da festa dos tabernáculos No oitavo dia O oitavo dia Eram sete dias Mas acrescentaram o oitavo No oitavo O sacerdote saia Na frente do pelotão Com uma bacia dourada Ele saia do tabernáculo Ia em direção Ao tanque de Siloé E ele então Emergia aquela bacia No tanque de Siloé Pegava um pouco da água E voltava E o povo atrás Então quando ele chegava Próximo ao altar Ele aspegia aquela água Sobre o altar Uma referência A provisão da água No deserto E também profeticamente Uma referência A efusão do espírito Aí o povo gritava Osana, Osana, Osana Aí nesse último dia Que o povo se alegrou Com a água da bacia Jesus disse Eu tenho mais Se colocou de pé Diz Vocês estão se alegrando Com a água da bacia Se alguém tem sede Vem a mim E beba Diga para o seu irmão Aí Deus não tem água de bacia Deus quer que você vá Vá na fonte Vá na fonte Vá na fonte Jesus está com sede Vem a mim Pare de correr atrás De pregador Porque ele é água de bacia O que ele tem Foi Deus quem deu Ele tirou do siloé Pare de correr atrás De cantor Ora por mim Para eu receber Essa unção também Não, 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 não Não vá à bacia Vá à fonte Vá na fonte Paulo chegou em Atenas E viu altares A vários deuses Eles viam que os atenienses Tinham sede E ele diz assim Vocês buscam Deus Como que tateando Pudesse achar Eles tinham sede de Deus Só que estavam buscando errado Às vezes tem gente Em outras igrejas Que até tem sede de Deus Mas estão buscando errado Estão buscando em lugares Que não podem matar a sede Porque a religião Não mata a sede Outra coisa que não mata a sede É o pecado A pessoa pode entrar De cabeça no pecado Mas não vai matar A sede da alma A mulher com quem Jesus Travou um diálogo Mulher samaritana Jesus disse assim Vai buscar teu marido Para eu te dar essa água Ela disse Eu não tenho marido Ele disse Disseste bem Tivesse cinco Estás com o sexto E nenhum é teu Porque o pecado Não mata a sede não Agora naquele dia Ela não encontrou um marido Ela encontrou um mestre Um profeta Um senhor Para a vida dela A cachaça não vai matar A sede da tua alma Você que está aqui Me ouvindo esta noite A prostituição A imoralidade As drogas Não vão matar A sede da tua alma A inquietação Da tua alma Só Jesus Pode matar A sede da tua alma E vão buscar No pecado Matar a sede da alma Terceiro O dinheiro Não mata a sede da alma Tem gente que se ilude Tem gente que se ilude com dinheiro Não é Faz Estuda Que é bom Consegue Alcançar Vagas Em empresas A conquistar Graduações Pós-graduações Mestrado Doutorado Se enche de dinheiro Mas a Bíblia Também mostra Que Zaqueu Era um homem rico No entanto A Bíblia diz Desejava Ver quem era Jesus Sabe como é traduzida Essa palavra Desejo Aí no grego É pitumia Que é usada Como cobiça Porque tem a cobiça No sentido positivo E negativo Então era um desejo Tão forte Que era uma cobiça Era uma ambição Por Jesus Que ele tinha E ele não era Qualquer um não Ele não era Um perrapado não Ele era maioral Dos publicanos Era um homem rico Mas tinha uma lacuna Na alma Que ele só podia Preencher com Jesus E sendo de baixa estatura Quando soube que Jesus Vinha No lugar onde ele estava Ele subiu numa árvore E ficou ali Entre as ramagens Num cicômoro Numa figueira brava Que era um retrato Do caráter dele Uma árvore sem frutos Quando Jesus está passando Olha para cima E diz Aquele Que Jesus sabe o nome De quem tem sede Desce depressa Porque hoje me convém Pousar Na tua casa Zaqueu Apesar de ter Muito dinheiro Não tinha A alma Preenchida O dinheiro Não mata A sede da alma As coisas Terrenas Lembra de Isaías Capítulo 55 Ó vós E não mata Vai ser uma evangelização Esta noite Diga Somente em Cristo O homem Pode matar a sede Da alma Somente em Cristo Diga comigo Diga comigo A água Mata a sede Segundo lugar A água Traz vida Diga comigo A água Traz vida Você sabe Que a presença Da água Num lugar Possibilita A vida Possibilita A vida Se não tem Água Não tem Como ter Vida A água É necessária Para que haja Vida Vegetal Animal E humana Sem água Há morte Sem o Espírito Santo Não tem Como ter Vida Não tem Como ter Vida Com Deus Lembra Quando Elias Profetizou Que ficaria Um tempo Sem chuva No reino Do norte Os animais Começaram A morrer As pessoas Começaram A morrer Desesperadas Por falta De água E essa Geração Tem morrido Por inanição Porque falta A presença Do Espírito Santo Glória A Deus Em tempos De seca Todo mundo Sabe Morrem plantas Animais Seres humanos Assim também Sem o Espírito Santo Não há vida Principalmente Vida espiritual Jesus disse Em João 10 e 10 Eu vim Para que tenham Vida E vida Com Abundância Tem gente Que pensa Que quer viver Muito É não É vida Aqui Porque tem Dois tipos De vida Na Bíblia Vida Bios Que é vida Biológica E vida Zoe Que é vida Espiritual Às vezes O pecador Vive 99 anos De vida Bios Na cachaça E um crente Vive um ano Na vida Zoe Na vida Dentro Viveu mais Que o outro Que viveu 99 Que ele viveu Com paz Viveu Com alegria Viveu Sentindo o gosto Do Espírito Santo Diga comigo A água Da vida Mais forte A água Da vida Terceiro O que compara-se O Espírito Santo Com água Porque a água Limpa Diga comigo A água Limpa É tanto Que você Tomou banho Pra vir Pra cá Hoje Ela ajuda A remover Do corpo A poeira Quando a gente Está caminhando O suor Partículas Que se fixam No corpo Então a atribuição Da água É de O perecer Limpeza De objetos Da casa Sem água A sujeira Domina Diga comigo Sem água A sujeira Domina Está ouvindo isso Irmão Tudo Que o diabo Quer É tirar O Espírito Santo Da igreja Porque ele Sabe Que sem água A sujeira Domina Domina Nossa vida Domina Nossos relacionamentos Domina Nossas redes Sociais Domina Nossas famílias A sujeira Entra Mas o Espírito Santo É como água Ele tem a atribuição De fazer o que Limpeza Eu creio Nisso que estou Dizendo Esta noite Eu creio O verdadeiro Avivamento Não começa Com língua estranha Começa Com lavagem Eu vou dizer De novo Irmãos Avivamento Não tem nada A ver Com reteté Pular Rodar Pode parar Com essa besteira Que isso não é Avivamento Coisa Nenhuma Vou palir Que fulano É do manto Isso é Perda De tempo As vezes Pula Pula Mas tem Uma vida Mais suja Do que Puleiro De galinha Deus Não me chamou Para eu Rodar Deus Não me Chamou Para machar Que eu não Sou soldado Deus Me chamou Para eu Vencer O pecado E viver Em santidade Aqui na terra Eu quero Profetizar Esta noite Que o Espírito Santo Virá Como água Quer mergulhar Jovem Quer mergulhar Então se prepare Para a sujeira sair Me permita Pastor Vai sair Minissaia Vai sair Língua grande Vai sair Foto De biquíni No instagram No facebook Vai Assim não vai 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 sair Aquela foto Do rapaz Sem camisa Dando De modelo Agora tem Os modelos Na assembleia De Deus É cara De perigoso Assim Sai dele Em nome De Jesus Cristo A água Do espírito Vai passar Igreja Igreja Não é passarela Igreja É casa De adoração Eu não vim aqui Mostrar a marca Do meu sapato Da minha roupa Eu vim aqui Para me esparramar No altar E receber A presença De Deus A água Limpa Eu creio Nessa limpeza Dentro das nossas Casas Vai deixar Tirando novela Vai passar Nas famílias Tirando divórcio Briga Pega Para capar Lá dentro Vai tirar tudo O Espírito Santo Vai sair lavando Vai lavar Teu comportamento Lá na escola Ai Jesus Por que tu está Mandando eu dizer Isso Senhor Aquele negócio De ter uma cara Na igreja E outra cara Na escola Vai se acabar A água Vai tirar Máscara Tudo assim Vai sair levando Um monte de máscara Um monte de poeira Um monte de sujeira Limpa Senhor Limpa Senhor Limpa Sabe o que é que é interessante Tem a lavagem geral E tem aquela Que é uma lavagem Mais rápida Tem aquela vez Que você está Com muita pressa E toma um banho Bem rápido Passou Já terminou menino Já terminei Mas tem aquele dia Que você precisa Dar Dar um trato Mais profundo Você sabe Que o Espírito Santo Ele faz também Isso aí Tem aquela lavagem Mais profunda Que é a regeneração Que é lavar Por dentro Você nunca descobriu Uma água Que lava por dentro Alguém já descobriu? Mas o Espírito Santo É a água Que lava por dentro Porque o segredo Não está aqui não O segredo está dentro Ele vai lá E tira a sujeira De dentro Venha cá Paulo diz assim Mas havês sido lavados 1 Coríntios 6 e 11 Justificados Em nome de Jesus Cristo E pelo Espírito Do nosso Deus Essa é a lavagem Mais profunda Que muda A natureza Da pessoa Mas existe Aquela lavada Mais rápida Que é uma lavada Diária Que é o que? A santificação Ezequiel 36 e 25 Está escrito Aspegirei Água pura Sobre vós Se o paladar A obra do Espírito Por fora Por dentro Regeneração Por fora Santificação Diga amém Em terceiro lugar Em quarto lugar A água renova As forças Diga comigo Renova as forças Você já percebeu Quando você chega Cansado do comércio Do trabalho Você já Vai direto Na geladeira É ou não é? Aí você abre A porta E nunca Vi alguém Com sede Beber devagarinho E beber Sem se molhar Duvido Quando está com sede Perder a educação Ou não é? Pode estar De paletó Se molha todinho Pega aquele copão Aquela Meu pai chamava De poncheira Enche Aí vira assim Como é que você se sente? Renovado Oh que água boa Vai ter essa água Nesse congresso aqui Aleluia Deus sabe Que não é fácil Ser crente Nessa terra Que nós vivemos É tentação É provação É calúnia É empurrão É tanta coisa Tem dia que a gente Chega e diz Jesus Ele está preparando Uma poncheira Deixa comigo meu filho Está bem geladinha Tu vai tomar De se lambuzar Porque eu não tenho Coisa pouca Para crente não Eu tenho É coisa grande Te prepara Para beber Aleluia Glória a Deus Um dia Sansão Pegou uma queixada De jumento Veio mil filisteus Contra ele Ele pá A cabeça voava De um Tá Esquartejava o outro Fez dois bolos De quinhentos Assim Dois bolos Dos montes De quinhentos Disse Com uma queixada Matei mil homens Ele disse Com uma queixada Matei Mil homens Não atribuiu A Deus Disse Com uma queixada Matei Mil homens Aí Deus disse É Vou te ensinar Humildade Faltou água De repente Ele encostou-se Numa pedra Ele disse Estou com a sede Onde é que tem água Aqui Cadê água Encostou-se na pedra Começou passando O tempo Ele disse Senhor Tu vai deixar O teu cérebro Através de o qual Tu matasse mil homens Já mudou Morrer de sede Deus sabe Deus sabe ensinar Humildade As vezes Para nós Cantores Pregadores Ele deixa Faltar Algumas coisas Para a gente Para a gente Para a gente se Encostar na pedra E dizer assim Senhor Naquele dia Que tu me usaste Tu vai deixar Agora eu assim Ah já foi eu Que usei Toma água Sansão Toma água Sansão Aí disse que tomou água Com a água Ele foi renovado Haverá renovo Nesse congresso Aleluia Glória a Deus Diga comigo A água muda O ambiente Irmãos Quando aqui Principalmente no sertão Não chove Você já foi lá Pastor Marcelo Sabe bem o que é isso A paisagem Fica cinzenta Pode aumentar o teclado Por favor As árvores Ficam Sem vida As pessoas Correm para os rios Os rios Vão perdendo a água Perdendo a água Daqui a pouco Começa a rachar Peixe Não tem mais Os moradores Ficam por ali Enquanto tem água Enquanto não tem Eles começam a se mudar Para outro lugar O Espírito Santo Falou comigo isso Igrejas Igrejas que não tem A presença Do Espírito Santo As pessoas Começam a ir Para outro lugar Em busca de água Agora quando Começa a se formar Nuvens Que começa a chover Você já foi no sertão Em época de chuva A paisagem cinza Dá lugar A um verde bonito Os animais Voltam As pessoas Voltam Para suas casas Muda o ambiente Diga comigo Muda o ambiente O Espírito Santo Quer fazer isso A vida sem ele O ambiente É cinza Sem vida Há morte As pessoas Vão embora Mas quando A graça A presença Chega E a palavra de Deus Para o Brasil É sararei Essa terra Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha faz E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A minha oração Irmão Sinceramente É que a gente Deixe o temporário Pelo permanente É que a gente Não seja Só pentencostal No congresso Que a gente Seja pentencostal Todo dia O desejo De Deus É que quem Queira mergulhar Mesmo Não venha Encher a quadra No dia da festa Mas no culto De oração Lá A tua cadeira Está vazia O Espírito Santo Está dizendo Vai lá Ocupar Aquele espaço Que é só teu Aí nossos cultos Vão mudar o ambiente Às vezes a gente Tem dificuldade Para ver Jesus Batizar Irmão Tem dificuldade Porque estão Deixando O altar de lado Querem resultados Sem busca Que geração É essa Irmãos Geração De jejum De sete às nove Cheguei no lugar O jejum Era de sete Às nove Eu disse Qual foi o sacrifício Irmão E quando é de nove Hora É cuscuz Macaxeira Batata Inhame Feijo Vigília Vigília Eu estava Eu vi joelho Eu vi jovens Que queriam mergulhar Mesmo Mas tem uns Que a gente diz Quer mergulhar E quando vai olhar Para o joelho dele Liso Feito bucho De cobra Você se mergulha E não sai Não Irmão O Espírito Santo Está ensinando a gente O caminho Quer que eu mude O ambiente Quer cultos Mais fervorosos Quer que eu mude A situação Da cidade de escada Quer que eu mude A situação Do estado De Pernambuco Quer que eu mude A situação Da pátria brasileira A minha chuva Pode mudar O ambiente Aleluia Glória a Deus A água Muda o ambiente O Espírito Santo Muda A terra seca Diz o texto Que ele muda A terra seca Em um bosque Eu não sei você Mas eu já orei A Deus Dizendo Senhor O mais que eu tenha Em relação Ao que tu tens Eu preciso de mais Irmãos Quando a carne Ainda é forte É porque você Ainda tem pouco Quando você Não tem desejo De orar É porque você Ainda está No raso Quando ir Para a praia É melhor do que Ir para o templo É porque você Ainda está Na margem Porque a medida Que a pessoa Começa a entrar No rio As águas Vão exercendo Domínio Sobre a pessoa Ou não Ou não Com água Com água no calcanhar Você ainda faz Assim Agora com água No lombo Ela é quem Manda Você fica Assim Ou não Você vai Perdendo Alá Manda Vassura E me Cantar Amaná Siá Ah se tivesse Gente ligada No que o Espírito Santo Está dizendo Para a gente Tem gente Que só está Acostumado Com o grito O Espírito Santo Opera assim Também Irmão Na brisa Aqui ele está Fazendo cirurgias Já visto Quem faz cirurgia Está dando grito Irmão É devagarinho Aleluia Ele quer mudar O ambiente Os crentes Verdadeiros Que realmente Querem mergulhar Estão aí agora Enquanto eu estou Pregando Dizendo Senhor Essa palavra É comigo Eu não aguento mais Uma vida cristã Superficial É muito bom Irmãos Leado dos apóstolos Ver Felipe Em Samaria Ordenando Aos coxos Que se levantem Ver Estevão Falando de uma maneira Que ninguém consegue Contradizê-lo É muito bom Ver Paulo Chegar em Éfeso E quebrar O comércio Que vendia Estatueta De Diana Mas eles Passaram Nós vamos Continuar assim Falando só A respeito Deles Só a respeito Dos milagres Do passado Será que Deus É museu Eu não me contento Só falar De milagres Eu quero ver E eu vou dizer Outra profecia Aqui Para os nossos dias Nós estamos Para entrar Em uma nova fase Na vida Cristã Nesses últimos dias Deus vai elevar A igreja A um patamar Mais alto Agora eu estou Eu estou falando A igreja Não é todo mundo É a igreja Ele vai começar A tirar o interesse Pelas coisas Triviais E vai nos puxar Para o altar Vai vir Vai vir uma fome Mas uma sede Incontrolável E sabe qual vai ser O lugar do teu ponto De encontro O templo E a tua casa O teu quarto Sozinho Minhas maiores Experiências Com Deus Não foram Em eventos Assim Foram no quarto A sóis Em que eu Abri os olhos E disse Senhor O céu Ainda é melhor Do que isso Aqui Ele fez É Eu disse Senhor É muito forte Ele disse Tu molhasse Os artelhos Agora Vem mais Fecha seus olhos Tem um orvalho Celestial Descendo sobre nós Esta noite Receba a presença De Deus Aí onde você está Oh meu Deus Eu sinto A tua presença Aqui conosco Oh Espírito Santo Da direita Para a esquerda Começada Arquibancada Desamo guarda a chuva Esta noite Oh que coisa linda Está vindo uma tempestade Celestial Quem trouxe a vasilha Pequena Vai se arrepender Porque está descendo Um toró Celestial O Espírito Santo Está soprando 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 Te prepara Para uma vida De intimidade Com Deus Deus Fique de pé A gente assim Olha Recebe a presença A presença Do Senhor O Ruah Hakodesh Está aqui O vento Santo O Pneum Mahagios Está aqui Entre nós Aleluia Qual é a minha posição Em relação A água Que é a minha posição Em relação Ao Espírito Santo Eu concluo com isso Primeiro Eu devo reconhecer Que sem água Não dá para viver Da mesma forma Eu devo reconhecer Que sem o Espírito Santo Não dá para ser Grande Eu sou um obreiro Jovem Pastor Mas Deus me disse Um dia desse assim Não tente levar A obra Na carne Você vai perder A saúde Vai esquentar Muita cabeça Vai fazer Muita força E ter pouco resultado Leve a obra No Espírito Reconheça Que você não pode Com as suas habilidades Pessoais Levar um peso Tão grande Você precisa Da minha presença Aleluia A gente tem cadeira A gente tem internet A gente tem câmera Tem som bom Tem espaço físico Templos grandes Mas sem a presença Tem gente que diz assim Tem gente que diz assim Bota no Instagram Que enche E quando não tinha Instagram Enchia com o que? Com a presença Era ele quem convidava Era ele quem convidava Não é assim que dizem as irmãs Do ciclo da oração Convida Jesus Teus servos É o Espírito Santo Segundo Eu devo buscar Jesus disse Se alguém tem sede Vem a o que? Vem a mim E faça o que? Vem a mim Que se levante Entre nós Irmãos Uma geração Que busque Olha aqui pra mim Uma geração Faminta Sedenta Você já viu A quantidade Que canta E a quantidade Que ora É diferente No último ensaio Aparece gente Que não vê ensaio nenhum E quando diz É consagração Ele não chega E quando chega Fica tomando água Durante a consagração Que consagração foi essa? Tem que buscar Agora não falta o Enem Mas falta o ensaio Se chegar um minuto Depois do horário Não entra Não faz a prova do Enem Já vi gente Quando a porta Estava abaixando Ele passou pela brecha Assim ó Pra poder entrar Pras coisas seculares Dá o máximo Pras coisas de Deus Diz Deus vai entender Ele vai entender Que Ele não é prioridade Reconheça Busque Ó voz Ó voz que tende sede Vinde as águas Eu vou tocar numa área Aqui agora Que a gente vai se emocionar Preserve a água Preserve a água Sabe o que é Que faz a água Perder A capacidade De se tornar potável Sujeira A água é boa Mas se poluir o rio Se poluir os tanques Não dá pra beber Teve gente Que já teve Essa água Na vida Saúl Recebeu O Espírito do Senhor Se apoderará De ti Tu serás Um novo homem Diz o texto Mas lá na frente Ele abriu brecha Pra sujeira E o Espírito Santo Se afastou dele E quem entrou? Sansão Começou namorando Com uma moça Que não era crente Tocou no corpo Do cadáver Do leão morto Deitou-se Com uma prostituta Depois contou O segredo Do nazireado Um dos A da Lila Aí ela Quando descobriu Ele teve Suas tranças Rapadas Que era a única coisa Que faltava Do nazireado O resto Ele já tinha Comprometido Tudo Diz os filhos Teus Vem sobre ti Ele disse Vou me levantar Como das outras vezes Eu fiquei fazendo Esse tempo Todinho E Deus me usando Deus vai me usar De novo Porque tem gente Que é assim Às vezes já está sujo E ainda fica pregando Cantando Não sabe Que Deus Fica usando Para dizer Rapaz Te ajeita Mas fica Brincando Diga comigo Fruto Não substitui Caráter Aliás Dões Não substitui Caráter Jesus diz Pelo fruto Se conhece A árvore Não é pelos Dões Não se iluda Aí a Bíblia diz E Sansão Não sabia Que o Espírito Santo Havia feito o que? Se tornou Como um homem Qualquer Aqui tem Pessoas Esta noite Que precisam Voltar-se Para Deus Que estão vazios E ocos Como um bambu Como Sansão Em derrota Quando o Espírito Santo Sai irmão Ninguém quer Nos ouvir Não Ninguém quer Tirar uma foto Com a gente Não Não há Abracinho Não As pessoas Só veem Alguma coisa Porque o Espírito Santo Está na gente O dia que ele sair Vazaram os olhos Do guerreiro Perdeu a força Foi rodar um moinho Feito jumento Humilhado Quantos assim Hoje Pessoas famosas Que Deus usou A nível de Brasil Hoje Olha A gente olha Uma vergonha Você sabe De quem estou falando Agora mesmo Naquela condição Ele orou Que Deus É o Deus Que renova A aliança Aleluia Glória a Deus Para fechar Em relação A água Nós temos Que utilizar Que adianta A água Aqui Eu não tomo Tenho que utilizar Para beber Para tomar banho Para lavar o ambiente Tem que utilizar Tem que utilizar Ezequiel Quando viu Aquele rio E aquele ser Foi medindo 500 metros Mil cômodos Não é? Passo a passo Como é um rio As águas São escuras Normalmente Não é? Não dá para ver O fundo O mundo espiritual Para a gente É desconhecido A gente é meio Tímido Quanto as coisas De Deus Mas o texto Diz assim E me fez passar Ele não passou só O anjo Mediu E pegou na mão dele E disse Bora junto Aí ele saiu andando 500 metros E só molhou O calcanhar Depois mais 500 E molhou Os joelhos Depois mais 500 E molhou Os lombos Quando ele olhou Ele disse Não dá para atravessar Se não for a nada Quando o anjo Trouxe ele De volta para a margem Aí a Bíblia diz assim Que ele viu ali Cura Vida E fruto As águas Que fluiam Do altar Essa é a água Verdadeira Viu Que flui do altar Elas chegaram No mar No mar salgado Que até hoje Israel tem E curou O excesso De sal dele As águas Do Espírito Santo Cura a gente Do excesso De religiosidade E faz a gente Ser cristão Verdadeiro Ele disse Eu vi Muitos peixes Porque No mar salgado A quantidade De sal É tão forte Que a vida Não existe Mas quando a água Veio que curou O excesso De sal Aí ele viu Muito peixe E viu Árvores Frutíferas Esta noite Essa é a palavra De Deus Para nós Você quer ver Vida Você quer ter vida Você quer ter fruto Você quer ter Cada dia mais Saúde Espiritual Deixe essas águas Correrem na tua vida Feche os seus olhos Abra os meus olhos Eu quero ver Abra os meus olhos Eu quero ver Vamos cantar Abra Abra os meus olhos Vamos cantar Aleluia 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 Feche os seus olhos Vamos adorar Vamos encher Este lugar De adoração Vai arrebentar Aqui uma fonte Que ela vai Enjorrar Até domingo Aleluia Canta pra Jesus Aleluia Glória a Deus Canta pra Jesus Aleluia Glória a Deus Você que não é batizado Com o Espírito Santo Saia do seu lugar E venha aqui a frente Pastor permitiu A gente orar Venha Você que não é batizado Com o Espírito Santo Venha molhar os artelhos Tem alguém pra cantar Esse hino aí Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Canta pra Jesus Vamos adorar Meus amados Se tem alguém pra Jesus Vá trazendo esta noite Convide essa pessoa Que está do seu lado aí Vamos encher este lugar De adoração ao Senhor Aleluia 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 Vamos pedir as irmãs Dirigentes de ciclo da oração Pastor está convidando Pra impor Mão sobre as jovens Aqui Os obreiros Está descendo a água celestial Esta noite Vai dando glória Vai dando glória pra Jesus Vai dando glória pra Jesus Vai fluir as águas do Espírito Seja batizado Já O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Eu quero ver aquele que faz o milagre Abra Abra os teus olhos Vem ouvir essa moça Eu quero ver aquele que faz o milagre Eu quero ver aquele que faz o milagre Eita que rio cristalino Está passando aqui na quadra Está enchendo a arquibancada aí também Vai recebendo a presença do Espírito Santo Grande coral Recebe os dois Recebe os dois Recebe os dois Já Eu creio em Deus Meu Deus Queira tanto receber Ave A cura O milagre Eu quero ver Me darei o teu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra 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 O teu som Vai Espírito Meu amigo íntimo Sopra, Sopra, Sopra Agora, Jesus te batizou agora Jovem, eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Jovem, levanta as mãos pra adorar Levanta as mãos pra adorar Levanta as mãos pra adorar Eita que água linda tá descendo sobre nós Ele me comandava sobre mim, eu dava pra adorar Vai, dá glória a Jesus, dá glória a Jesus Dá glória a Jesus Agora, abra a boca e fale em línguas agora Receba agora, já, já, já Filhos de Davi, tenha compaixão de mim Eu preciso ver, Senhor Aleluia, adora o Senhor Abra, abra os meus olhos Da minha missão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos A minha missão Jesus vai te batizar agora Um, dois, três Jovem, eu quero ver Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Aleluia Batizou Batizou, batizou Outro ali com o Espírito Santo A cura novo vem, não há como impedir Os rios do Espírito estão passando Olha aí, Jesus batizou Outro ali, olha Eita, lá, bachúria Está passando uma água misturada com fogo Só crente da Assembleia de Deus É quem entende isso Aqui, batizou Recebe variedade de línguas Batizou outro ali com o Espírito Santo Eita, aqui, água limpa Batizou outro Aqui, batizou outro Está falando língua estranha Ainda aqui, bancada, Jesus E onde esses rios me levarem Eu irei Mais um ali, batizado Mais fundo Eita, que coisa linda Daqui pra domingo Vai ser coisa tremenda, viu Tem gente que vai ser batizado Voltando pra casa Batizou outro ali E até a terra Olha a água passando Olha a água passando Olha a água passando Os rios Os rios do Espírito Estão passando por aqui Batizou outro ali com o Pima aí, Jesus Agora, na varieta de línguas Agora, já É hoje o dia de romper Não há como me perder Oh, aleluia Batizou mais outro Hoje é dia de romper Amém, batizou mais outro Aleluia Eu recebo a unção Hoje é dia de romper Eu quero mergulhar Lá no telão Jesus está batizando também Lá no telão Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Quem quer mergulhar Quem quer, quem quer Vai adorando Vai adorando Está fluindo Está fluindo Está fluindo E um desses rios Me levarei Eu irei E nada Vem Ali, batizou mais outro Mergulha Mergulha Esta noite Vai florescer Vai florescer Me prepara Pra deixar de ser terra seca Tu vai deixar de ser terra seca Olha os rios Olha os rios Olha os rios Levante a mão Repousa sobre nós Hoje é o dia de romper Não há como impedir Levanta a mão pra dizer isso Hoje é o dia de romper Aleluia Eu recebo 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 Três pessoas estão aceitando a Jesus, e não tem não. Outro batizado aqui. Eita, que coisa linda, Jesus. Mais outro batismo. Eita, Jesus, olha que maravilha. Eita, Jesus! Eita, Jesus, olha que maravilha. Solte o teclado e as vozes. Solte o teclado e as vozes. Solte o teclado e as vozes. A cura logo vem. Não há como impedir. Os rios doeste. Eita, que coisa linda. Eita, Jesus, olha que maravilha. Tem um vento passando aqui no meio da gente. Está passando lá na arquibancada agora o vento, olha. Fecha os olhos. Fecha os olhos. O vento do Espírito está passando aí na arquibancada. Vai começar a arrancar caroço. Ei, turimicantarabaxarabacantaramanácea. Está passando aí na arquibancada. Recebe cura. Recebe milagres. Recebe milagres. Recebe milagres. Recebe milagres. Aleluia. 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 Solta o teclado, por favor. Solta o teclado. Piano, piano, piano. Bem suave. Bem suave. Você que está doente. Põe a mão no seu coração aí. Você que está doente. Você que está doente. Põe a mão no seu coração esta noite. Beleza. O que está doente? Amém. Essa água está passando aí no teu sangue agora, fecha teus olhos, fecha teus olhos, está passando nos teus ossos, artrite, artrose, osteoporose, desapareça. Não sei que tem problema de surdez, bote a mão no ouvido aí, bote, surdez total ou parcial, eu vou dizer o nome de Jesus e você vai tirar a mão, na hora que eu disser o nome de Jesus, você vai tirar a mão e vai receber a cura instantaneamente. Segura a mão no ouvido, segure, 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 que você vai dar testemunho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira a mão, tira a mão, tira a mão, receba, 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 já, já, já. Batizou outro ali com o Espírito Santo. Veja aí, se o seu ouvido abriu, dê testemunho. Mais uma vida está chegando para Jesus. Escuta, essas águas estão passando no teu sangue, desobstruindo as meias. Batizou outro ali, com o Espírito Santo. Está tirando a gordura do fígado. Gordura do fígado desaparece em nome de Jesus. Pedras na vesícula, desçam e sejam dissolvidas em nome de Jesus. Cálculos renais, desapareçam em nome de Jesus. Dão de cabeça crônica, desapareça em nome de Jesus. Mudos, sejam curados em nome de Jesus. Problema na coluna, desapareça em nome de Jesus. Nas redes sociais, recebam batismo com o Espírito Santo. E recebam milagres. Eita, que coisa linda. Está acontecendo curas aqui esta noite. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Saia do seu lugar e venha à frente. Jesus quer te libertar esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A cura logo vem. A cura logo vem. Não há como impedir. Cante. Os rios do Espírito. A nuvem da unção. Acabou de desaparecer um garoço do teu seio. Pode fazer o exame quando chegar em casa. Desapareceu. 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 Hoje é dia de romper. Eu recebo. Desapareceu. Desapareceu. Desapareceu.